A quem tanto ama, precisa o sentimento de um socorro teu Porém Jesus visita o mensageiro, mas você primeiro, depois chega o lar Enquanto Cristo mata a Maria e a Eterã tem nada de Jesus chegar E de repente ouve um alvoroço, as tuas chorando a se lamentarem Pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar Olha, como os chorandos de Jesus não chegam Embalçamando que Jesus não chegam Pois a danuda se Jesus não chega Pois o exige em Jesus não chega Sai o conflito em Jesus não chega Foi no século em Jesus não chega A despedida em Jesus não chega O servo apreta em Jesus não chega Só há dois, quatro dias de glória e agonia É que Jesus resolve sem a luta Porém Marta e Maria, sem entender, vivia Se não tivesse aqui, Ele não morreria Mas Jesus não chega Mas Jesus diz que nada Só uma voz tão calma O teu irmão, pois eu parei ressuscitar Pois o milagre deu ao pé, mas quando eu pego Nem volta a terra, pois hoje morre Eu vou chegar no tempo Não é como você, mas quando eu chegar Eu vou soltar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer Aqui, agora, tu mais bem Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e a camara deu essa Eu vou chegar e a camara deu essa Estavo do inverno e a camara deu essa Estavo do controlo, acalmo Eu entro na terra, eu sou de praza Eu adoro em um imarato Eu vou chegar e eu jumeri A luta era meio Eu sou a saída, e como resposta de mim, eu sou vida, venha atrás sua mente, eu sou o que eu sou. Eu mando a mão pra ver se eu é vida, se eu está vivendo, eu sou vida, se eu está vivendo, eu sou o que eu sou. Eu mando a mão pra ver se eu é vida, se eu está vivendo, eu sou o que eu sou.